Homem morre em troca de tiros entre policiais e criminosos da comunidade. A polícia alega que ele era um suspeito. A família disse que o Bruno Melo não tinha envolvimento com o crime, era lutador profissional. Renato Igrejas, bom dia. Oi, Dudu, bom dia pra você. Bom dia a todo mundo ligado aqui no Primeiro Impacto. Isso mesmo, lutador de artes marciais, Bruno Esteves Melo, de 39 anos, foi morto. Ontem pela manhã, durante uma troca de tiros entre agentes da polícia civil e criminosos, isso aconteceu na comunidade de Manguinhos, na zona norte aqui do Rio. A polícia civil diz, afirma, que Bruno tinha anotações criminais por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A família de Bruno rebate essa versão, diz que ele era professor e lutador de Muay Thai, inclusive ensinava artes marciais a crianças carentes ali da comunidade de Manguinhos. Parentes e amigos afirmam que Bruno era inocente. A polícia civil afirmou o seguinte, disse que uma equipe foi até a comunidade recuperar uma carga roubada e os criminosos atiraram. Outras duas pessoas foram baleadas durante essa operação, uma mulher que chegou a ser levada para o hospital e um homem ferido, mas que até o momento não foi identificado. A Delegacia de Homicídios da capital, Dudu, está investigando esse caso.